Música 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 Olá querido amigo, querida amiga, que prazer ter você conectado aqui no canal da Igreja Adventista do sétimo dia central de Curitiba. É realmente uma satisfação ter você aí conectado conosco. Aproveitando esse momento que está começando o Conexão 7, que é um momento de recapitulação e estudo da lição da Escola Sabatina, eu quero te convidar a você, se você está aí no YouTube, pra você se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho pra que você fique e seja comunicado de toda a programação que disponibilizamos diariamente aqui no canal, do YouTube. Se você estiver no canal do Facebook, o botãozinho é em cima, tem um botãozinho ali, curtir, curta a nossa página e eu tenho certeza que você será amplamente abençoado. Como falei, o Conexão 7 está começando, é um momento de muita alegria pra gente, é um momento de estudo da lição da Escola Sabatina, que é uma lição estudada por todos os Adventistas no mundo inteiro, não sei se você é Adventista, mas esse é um momento muito agradável e hoje temos convidados de peso aqui para fazer esse estudo. Estamos aqui com o Rony, o Rony é membro da Igreja Adventista do bairro Portão, então convocamos o Rony pra participar conosco, é uma satisfação ter você aqui com a gente, Rony. Também temos o Pastor Alisson, o Pastor Alisson é pastor da Escola Adventista lá de Araucária. Pastor Alisson, muito prazer ter você aqui conosco. E vocês já estão acostumados com a Mônica Pellini, que é a nossa mediadora e faz toda essa organização do estudo da Escola Sabatina. Então Mônica, rapidinho, vou passando pra você. Bom dia a todos, bom dia Fernando, Rony, Pastor Alisson, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com você aí também. Nós estamos começando um novo trimestre, uma nova lição. E nós estávamos aqui conversando antes de começar, que como está gostosa essa lição. E a gente vai estudar durante todo esse trimestre, de como fazer amigos para Deus. Essa aqui é a capa da lição, se você ainda não tem tempo de adquiri-la, eu acho que você vai gostar muito de estudar ela com a gente. Eu queria começar, o nosso primeiro tema, ele fala de por que devemos testemunhar. E eu, pra não perder nenhuma parte, eu vou ler o que o autor, o Mark Finley, fala bem no comecinho, que eu achei fantástica a fala dele, que ele começa dizendo assim. O grande desejo de Deus é que todas as pessoas, em todos os lugares, respondam ao seu amor. Aceitem a sua graça, sejam transformadas por seu espírito e salvas para o seu reino. Seu maior interesse é a nossa salvação. Seu amor é ilimitado. Sua misericórdia é incomensurável. Sua compaixão é infindável. Seu perdão é inesgotável. Seu poder é infinito. Quando a gente pensa assim, Deus, tão grandioso, né, na sua magnitude, ele faz de tudo para salvar você e eu. Ele usa todas as estratégias, todas as oportunidades, isso é maravilhoso. É confortante para a gente, na realidade, né, que nós sejamos tão importantes para Deus. Eu queria começar com você, Pastor Alisson, aqui. A gente tem que oferecer a oportunidade da salvação. Mas o que o autor, ele fala aqui, que essa oportunidade, realmente o foco é apresentar Jesus. Não é isso? É verdade. E eu gostaria, neste momento, de que nós, ao podermos iniciar esse estudo, que a gente possa fechar os olhos para fazermos uma oração. Olhe comigo. Querido Deus, muito obrigado, porque estamos aqui entre amigos. E hoje, nós queremos, mais uma vez, aprender do seu amor e como podermos testemunhar do teu nome. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. É muito fantástico, Mônica, quando a gente consegue testemunhar sobre Deus, sabe por quê? Essa é a pergunta que nós estudamos essa semana. Por que testemunhar? E quando nós vemos que o testemunhar é uma missão, aí nós começamos a entender que isso reflete o caráter de quem nos envia para a missão. Então, quando a gente lembra desse fator, começa a fazer um pouco mais de sentido o que significa testemunhar. Então, já dando esse início, testemunhar tem tudo a ver com missão. E qual que é esse foco, Rony, que você vê? Por que a gente não pode testemunhar sem falar de Jesus? Eu acho que a gente tem que refletir muito bem sobre isso. É uma pergunta que ela nos faz parar para pensar. Primeiro, por que testemunhar? Ok? Testemunhar o quê? O que eu vou testemunhar? Por que eu vou testemunhar? A primeira coisa, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma carta de amor de um pai apaixonado pelos seus filhos que se perderam. E tudo o que ele escreve é com a intenção de, por amor, resgatar os seus filhos. É uma diferença de um livro que tem um conjunto de receitas mágicas para que você seja rico. Receitas mágicas para que você tenha a melhor esposa ou o melhor casamento. A receita mágica de como você ter uma vida saudável. Não, esse não é o que nós devemos testemunhar. Nós devemos testemunhar sobre o amor de um pai que quer resgatar os seus filhos. E esse amor, ele é tão grande que esse amor na sua imensidão, ele é capaz sim de te ajudar a encontrar um bom casamento. Um casamento feliz, uma vida financeira boa e principalmente uma vida com esperança cristã. A esperança cristã é a certeza que nós temos um Deus que está ao nosso lado. Não é a ausência de sofrimento. Porque nós vivemos num mundo que tem uma imensidão de sofrimento. E a gente poderia listar vários deles. Mas, testemunhar do quê? Do amor de um pai que deu a sua vida para resgatar os seus filhos. Pastor Allison, aqui o próximo tópico que o pastor que escreveu aqui, ele aborda. Tem uma pergunta que a gente nunca faz de como que Jesus se sente. O que agrada a Jesus. A gente sempre está pensando no eu, né? O que Jesus pode fazer para mim. Por que que ele reflete aqui sobre o outro lado da moeda? Olha só, Mônica. Quando a gente começa a colocar a nossa visão, muitas vezes, na Bíblia, nós perdemos alguns significados fantásticos. Por isso que quando nós formos a Bíblia estudar a lição, que nós possamos pedir para que a Bíblia e o Espírito Santo fale a nós. Então, quando a gente vê que Jesus foi a testemunha do próprio pai aqui na terra. Então, literalmente, o próprio Deus enviou o seu filho para testemunhar do seu grande amor, como o Rony falou. Começa a nós nos dar um outro significado, uma outra dimensão do que é esse ato de testemunhar. Mas quando nós paramos e pensamos que Deus é um Deus relacional, um Deus pessoal, que Ele quer se relacionar com cada um dos seus filhos. E nós vemos que Ele chora, talvez não literalmente, mas Ele sente todo o pecado, todo o peso dos fardos que eu e você, nós temos, como o Rony também comentou. O que isso significa? Que agrada a Deus, quando nós procuramos falar do amor dEle, para quem ainda, talvez, não pode dizer, Pai, dê o seu fardo leve para mim. Eu quero trocar esse fardo pesado, esse jugo pesado, por algo que é suave. Então, vendo todas as situações caóticas que nós vivemos, agrada a Deus, quando nós somos agentes de reconciliação, somos agentes de falar. Olha, há um Deus falar e viver também. Há um Deus que quer tirar tudo de ruim e que um dia também virá para fazer tudo novo. Então, agrada a Deus isso. E não tem como a gente testemunhar sem que a gente sinta primeiro, né? Porque o testemunho, ele vem do coração, né? Até, Rony, aqui, ele traça um paralelo, que quanto mais a gente doa, mais a gente vai estar testemunhando. E ele faz um paralelo muito interessante com o mar morto aqui, não é? Exatamente. Para quem gosta de ciência, detalhes, fisiologia, toda essa parte, eu acho que é... O pastor Mark Filho, ele foi muito feliz com esse exemplo que ele utilizou, que o mar morto, ele não tem vida. Ah, Rony, tem algumas bactérias, ok. E ele recebe fonte de águas que geram vida, só que ele concentra tudo nele, tudo nele. E isso evapora dele e não leva benefício para ninguém. De nada adianta a gente entender o amor de Deus. Ah, eu entendi. Ah, ok. Eu fui lá no Google, como entender o amor de Deus? E você pega uma definição. Não, não. É preciso que nós provemos o amor de Deus. Vamos trazer um exemplo assim, que vai ser bem didático para que nós possamos entender. Vamos supor que Deus revelou para você a cura do coronavírus. Não tem custo algum. E você tem uma missão de passar para as pessoas essa cura. E você tem dentro da tua casa, o teu pai, a tua mãe, um filho, que estavam desenganados na beira da morte pelo coronavírus. E Deus vem para você e fala, olha, eu tenho a receita de como você vai ser curado. Eu vou escrever um livro para que você entenda os passos para a salvação. Você não tem mérito algum. O mérito é meu. A cura, ela é minha. Você deixaria essa cura fechada dentro da sua estante? Você deixaria essa cura dentro da sua casa e fora de casa, egoistamente, você não passaria para os outros? Eu acho que a gente conseguiu entender o significado. Nós temos a cura para os males do mundo e não apenas para uma doença. Que nós possamos refletir sobre a importância e a missão que nós temos como igreja. De não é provar que a igreja adventista tem a verdade absoluta. Não é tirar a arrogância de falar, só nós temos a salvação porque nós temos a verdade plena. Não. Quando nós temos uma verdade, nós temos uma responsabilidade de anunciar ao mundo um Deus de amor. Que tenha receita para a cura de todos os males. Pastor Alisson, ele enfoca aqui muito a importância da gente ter a fidelidade aos mandamentos. Isso é importante também, não é? Com certeza. Quando nós pensamos que a missão que Deus dá a nós de sermos bênção às outras pessoas. De não cairmos no conto de que nós devemos ser igual o mar morto que está lá só para as pessoas tirarem fotos. Claro, quando nós entendemos que a gente tem essa responsabilidade, nós agora iremos procurar fluir a presença de Deus através de nós. Então, por que testemunhar e por que termos essa responsabilidade? Porque nós já aceitamos a salvação nos méritos de Jesus, como foi muito bem falado. Mas isso deve gerar algo em nós. E quem gera e quem efetua, quem realiza é o Espírito Santo. Então, quando a gente pensa que testemunhar essa responsabilidade não vem primeiramente através das palavras, mas através do viver completo, holístico, nós entendemos que é um eco. O que Deus faz na nossa vida se torna um eco. E onde estão os mandamentos nisso? O guardar os mandamentos não nos salva, mas nos mantém no caminho da salvação. E quando pessoas ao redor, num mundo desmoralizado, imoral que nós temos, infelizmente corrupto por causa do pecado, quando nós trazemos o caráter de Deus, que são os mandamentos, o amor a Ele, o amor ao próximo, isso vai contra toda a cultura regente. Então, isso é literalmente um motivo para as pessoas serem captadas, serem evangelizadas e não colonizadas. Há uma grande diferença. Então, quando nós apenas queremos defender a nossa placa ou defender aquilo que nós acreditamos, antes de ver a necessidade, nós precisamos evangelizar, nós precisamos mostrar que há um Deus carinhoso, um Deus amoroso. E essa é a essência do testemunho. Testemunho não tem que ver com a minha salvação, porque eu já fui salvo, mas tem que ver com a salvação do outro por meio da missão. Então, é um eco daquilo que já pulsa no meu coração. Isso é fantástico. Muito bacana. Até dar uma licencinha aqui para mim, mas a Germita Nunes, lá de Nova Iguaçu, Goiás, ela mandou um comentário interessante, que vem bem ao encontro que vocês estão falando. Ela diz aqui que a única forma de agradar a Deus é falando do seu amor. Porque quando você fala do amor de Deus, você está exalando aquilo que o seu coração está cheio. Então, se você está cheio do coração de Deus, você tem que falar do amor dEle e é uma forma bem interessante de você agradar a Deus. E eu convido você, meu amigo aí que está assistindo, essa Escola Sabatina, ela é interativa para você mandar também o seu comentário, sua pergunta aqui para os nossos convidados. Eu gostaria de complementar. O que gera alegria a Deus? A alegria no céu quando tem um pecador arrependido. Para que nós possamos agradar a Deus, é preciso ter o quê? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é a importância dos mandamentos? Ah, Rony, os mandamentos é um conjunto de norma para mostrar que Deus é rigoroso e chato. Não. A lei é o resumo do caráter de Deus. Nós temos dez orientações que foram dadas por Moisés? Não. O pecado já existia antes. O pecado é a translição da lei. A lei, ela existia desde o céu. Porque a lei, ela resume o caráter de Deus. E o que Jesus falou? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quem não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. A gente sempre, eu gosto de pensar sobre isso, o que são os dez mandamentos? É um resumo didático, para que nós possamos entender como que é uma relação ideal com Deus, e como que é uma relação ideal com o próximo. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Lembra-te do dia de sábado. Por quê? O sábado remete à criação. Não é um dia que eu fico em casa e eu não faço nada, enclausurado, ou não me liga no sábado porque eu não atendo o telefone. Ah, e posso cozinhar? Não posso cozinhar? Posso dar 20 passos? Não, não é isso. O sábado é para te relembrar com Deus. E o que são os outros, o outro restante da parte dos mandamentos, os próximos seis, da tua relação com o próximo. Honra teu pai e a tua mãe, não minta, não roube, não seja mentiroso. Entende que quando você começa a ampliar os mandamentos, eles não são um fardo, eles são uma proteção que Deus dá, para que nós possamos ter uma relação com Ele e uma relação com o próximo, que nós seremos felizes. É impossível pecar na presença de Deus. Quebrar mandamento? Quando eu estou com uma relação com Deus, eu não me preocupo mais em, ai, mas eu quebrei ou não quebrei? Olha para Cristo e Ele, através do Espírito Santo, vai te guiar nas melhores escolhas. E é uma coisa interessante, né, Rony? Porque os próprios mandamentos feitos por homens, eles são baseados nos mandamentos de Deus. Então, realmente, é para provar que é o melhor para a sociedade, para o indivíduo como um todo, ou mesmo só Ele, que realmente isso é a base da nossa moral, da nossa cultura. É a última parte da nossa lição, que eu acredito que seja o ponto mais alto aqui, que qual deve ser a nossa motivação para a gente dar esse testemunho, pastor? Olha, a motivação, quando nós pensamos no significado dessa palavra, deve literalmente ser as palavras que Jesus disse, eu vim para buscar os perdidos. Eu gosto muito quando nós pensamos nas parábolas, tanto da dracma perdida, da ovelha perdida, de tantas outras parábolas, da pérola de grande preço, daquele filho que estava perdido e foi achado. Então, quando nós imaginamos que o próprio Cristo, Ele se coloca e Ele conta, não apenas essas parábolas, mas Ele vivifica aquilo que Ele diz, aquilo que Ele vive, isso mostra que a motivação deve ser salvar aquele que está perdido. Mas aí você pode perguntar a nós, peraí, então, a salvação é através de mim? É através de nós, mas nos méritos de Jesus. Por que que eu e você somos chamados de corpo de Cristo? Somos as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos de Cristo. Por que que Ele deixou a igreja? Por que que Ele diz que um dia haverá um só rebanho e um só pastor? Porque todos nós temos esta motivação, de dizer ao mundo que há um Deus. Eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia, que está lá em Atos, o capítulo 1, o verso 8, que creio que talvez mostre essa motivação. Quando a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, mas receberei poder ao descer do céu sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O agente propulsor da missão, da motivação, é o Espírito Santo. Que eu e você possamos estar desenvolvendo o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a benignidade e tantos outros. Porque somente assim o nosso caráter é renovado, então nós mostramos a ovelha perdida, que é um rebanho, que é um aprisco. Nós vemos a moeda perdida, que é um dono, que a ama, que é o filho pródigo. Então você pode pensar, estamos fechados à igreja, mas a igreja está aí na sua casa, com todas as tecnologias que você pode testemunhar para as pessoas. Então pense em alguma maneira, que você pode buscar e salvar o perdido, nas condições que nós temos hoje. One, uma coisa interessante, quando a gente lê aqui, Deus não precisa do nosso testemunho, na realidade Ele poderia fazer tudo sozinho, né? Por que Ele envolve o ser humano? Que pergunta interessante, né? Você pode fazer tudo sozinho. Tudo, tudo sozinho. Tu tem o poder, tu tem a capacidade, tu deu a sua vida. Por que Deus inclui o ser humano? E antes de eu responder essa pergunta, imagina você sentado na presença de Deus. E você pergunta para Deus assim, Deus, você já foi rejeitado, você está sendo expulso das universidades, dos lugares públicos. A maioria das pessoas do mundo não estão não aí para o Senhor, elas roubam, elas mentem, elas causam fome. Por que o Senhor fez tudo isso? Por que o Senhor continua insistindo com a humanidade? Eu imagino Deus, estufando o peito assim e falando, porque eu amei o mundo de tal maneira, que eu dei o meu filho unigênito. Sem amor, gente, por que Deus te incluiu? Por que Deus me incluiu para passar a sua mensagem? Porque nós temos uma missão de dividir, nós somos um veículo de Deus. Para que nós possamos no céu, nós vamos estudar no céu. Nós não seremos plenos em conhecimentos no céu. Nós seremos plenos em capacidade de aprendizado. E nós vamos sentar com Jesus do nosso lado, e Ele vai falar, sabe aquela vez que tu fez assim, assim, assim? Você não sabe o quanto que você transformou a vida dessa pessoa, dessa pessoa. Falando, venha cá. Conta para o Rony, conta para a Mônica, conta para o pastor Alisson. O quanto importante foi aquela mensagem que ele falou. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo praticar. Praticar o quê? Quando eu e você somos convidados a falar do amor de Deus, primeiro nós estamos exercitando a nossa fé. E nós estamos relembrando as coisas maravilhosas por amor que Jesus fez e faz na nossa vida. Então, é um gesto de amor que Deus faz de nos incluir no seu plano da salvação. Para que nós possamos entender pelo amor a capacidade que Deus tem de nos perdoar e nos resgatar, independente do mal que eu faça. É muito interessante você falando aqui, Rony. Eu sempre penso para aqueles que são pais, né? A nossa relação com os nossos filhos. Se a gente faz alguma coisa, a gente faz muito melhor do que os nossos filhos. Mas a gente deixa que eles façam para que eles aprendam, né? E como aquele aprendizado vai fazer diferença na vida dele. Eu acho que é assim que Jesus olha para nós, né? Sempre querendo que a gente cresça e querendo que a gente seja melhor, né? Eu tenho uma filha de dois anos em casa. E ela está em uma fase maravilhosa. Acho que quem é pai sabe que dos dois, a três ali é uma fase fantástica de descoberta, tudo. Ela gosta muito de macarrão. E sushi também. Ela come o arroz do sushi ali. Ela faz uma lambuzeira. Ela pega aquele macarrão com a mão. Parte e ela come. Parte e ela joga no chão. Se eu fosse pai e não tivesse amor pela minha filha e somente ordem, eu ia falar, não filha, eu vou te dar na boca porque eu sei o que é melhor para você. Não. Deus faz a mesma coisa. Fala, filho, você vai dar umas caidinhas, tá? Você vai aprender que cada queda que você tem, quando você se levanta comigo, você fica mais forte. Você tem um aprendizado. Então, a nossa fé, ela é provada no fogo para que ela seja forte. Porque cada vez que eu tenho uma relação com Deus e eu tenho uma superação com Deus, a minha fé é maior. E a minha compreensão do amor de Deus cresce junto. Fernando, tem mais alguma participação aí de alguém? Mônica, tem muitas participações, muitos pedidos de oração. Tem alguns comentários que eu separei aqui que eu achei interessante, o Elcimal Loureno. Ele não falou de onde ele é, mas ele falou aqui sobre os mandamentos. Ele fala assim, algo maravilhoso é entender que os mandamentos de Deus são graça. Porque antes dos imperativos, não matarás e etc., vem os indicativos. Eu sou o Senhor teu Deus, você é meu filho. Então, eu achei bem interessante esse comentário aqui. Olha, a gente já chegou ao final da nossa lição, eu queria começar com você, Pastor Alisson, de tudo aquilo que nós estudamos essa semana, qual a sua mensagem mais especial, final, que você podia deixar com aqueles que nos ouvem? Olha, a mensagem é a seguinte, está você sendo a mensagem para as pessoas que o testemunho seja, não você falar, mas que em primeiro lugar, seja você viver pela palavra, que eu e você possamos testemunhar, não primeiramente com palavras, mas sim ao viver completamente através da palavra de Deus. Para quê? Para nós sermos salvos? Não. Para nós sermos condutos de salvação para pessoas que ainda precisam desta maravilhosa graça. Então, que hoje você possa refletir que maneiras eu posso deixar que o Espírito Santo, ao me dar poder, eu possa ser um conduto de salvação para as pessoas. Amém, que assim seja. E para você, Rony? Eu vou concluir voltando ao que eu falei no início. A Bíblia é uma carta de amor de um pai apaixonado por mim e por você. Nós estamos passando um momento muito conturbado de muitos problemas financeiros, problemas de saúde, mas eu gostaria de destacar os problemas emocionais. A insegurança e a incerteza, ela tem custado a tranquilidade e o sono de muitas pessoas. Nós continuaremos tendo, enquanto nós estivermos nesse mundo, sofrimento. mas quando nós entendemos e experimentamos uma relação pessoal com Deus, nem a morte, nem nada nos separa do amor de Deus. Então, eu vou te convidar, assim como eu faço para mim mesmo, esse convite. Estude a palavra de Deus para entender a mensagem de amor de um pai. E não, ai, Rony, vai vir o fim do mundo, eu tenho medo. Não, não, não. Olhe para o pai, o pai é um pai de amor, não é um pai de rancor. Ah, Rony, mas eu tenho um pecado muito grande. Quando tu confessa o teu pecado, ele é esquecido e jogado nas profundezas do mar. Ele não existe mais, ele é arriscado. Experimente esse Deus, que a nossa maneira de enfrentar pandemias de saúde ou emocionais, serão diferentes. E nós iremos ser uma luz e um sal para o mundo. Que nós possamos ter a esperança cristã de ter a certeza de que o nosso pai está no controle de todo. amém. Eu queria terminar lendo bem o finalzinho da nossa lição. É uma reflexão para cada um de nós. Ele diz assim, Deus ama cada um de nós. Você entende o que isso significa? Talvez essa seja a verdade mais importante do universo. A gente tem uma tendência de pensar que algumas pessoas não merecem amor, não merecem perdão, não merecem misericórdia, eu acho que esse é um dos atributos de Deus que mais me encanta. Ele ama a cada ser humano, independente do que ele seja, como ele haja, como ele pensa, porque Deus sempre está atrás para nos resgatar. E eu fico encantada quando eu vejo que Deus, o plano de se existe uma predestinação, é a predestinação para a salvação. Porque Deus tem um lugar para todo mundo. Ele gostaria que todo ser humano criado por ele estivesse com ele no céu. Então, isso é uma coisa realmente que a gente tem que refletir. Um Deus que tem esse tamanho amor por mim e por você, a gente vai negar esse amor? Então, ele está fazendo de tudo para te resgatar. Basta você responder a esse resgate. Porque nós realmente não temos força em nós mesmos, mas nós temos a capacidade de pedir ajuda a Deus e ele está sempre disposto a nos ajudar. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi muito bom tê-los aqui e nós vamos então terminar essa lição com uma palavra de oração. Eu peço que o Rony faça uma oração para a gente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós seremos a agradecer porque alguns de nós somos a ouvida perdida, nós já tivemos no seu aprisco algum de nós somos a dracma perdida que nós não fazemos ideia de que nós estamos perdidos e algum de nós alguns de nós somos o filho pródigo que resolveu curtir as coisas boas desse mundo. Mas o Senhor continua sendo o mesmo Pai que vem e resgata a ouvida perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Obrigado por tanto amor e que o seu Santo Espírito continue tocando nos nossos corações para que nós possamos entender que a sua mensagem é de amor e é de salvação. Nós te agradecemos com a certeza que seremos ouvidos pelo nosso Pai de amor em nome de Jesus. Amém. Que alegria esses momentos de reflexão de recapitulação da lição da escola sabatina. Foi um prazer ter você aí conectado conosco. Conexão 7 está chegando ao final. Se você não faz o estudo diário dessa lição eu te convido a fazer. Tenho certeza que o grande beneficiado vai ser você mesmo. E é isso. O nosso Ministério de Música aqui da igreja gravou um clipe bem interessante que eu te convido a assistir agora e continue conosco depois do clipe iniciará a programação do nosso sagrado culto de sábado. Então muito obrigado Conexão 7 volta sábado que vem. Um abraço até depois. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto